A Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai apreciar na próxima semana o veto da Prefeitura sobre um projeto de lei que permite ao Legislativo Municipal tomar decisões sobre o inventário do patrimônio cultural de bens imóveis da cidade. A sessão que analisaria o veto hoje foi suspensa devido à morte do candidato à Presidência da República, Eduardo Campos. O projeto de autoria do vereador Edenir Sequim altera o sistema de inventariamento que vem sofrendo críticas dos porto-alegrenses. Atualmente, a equipe do Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria Municipal de Cultura trabalha no bairro Petrópolis e é só nesse local, e somente neste local melhor, foram inventariados mais de 500 imóveis. Os imóveis estão distribuídos em 50 ruas do bairro. O instrumento busca preservar a história e a estrutura da cidade. A discussão que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores foi sobre de quem é a responsabilidade de definir a política de patrimônio histórico da cidade. Pela lei atual, é da Prefeitura. Mas um projeto de lei que está na Câmara de Vereadores quer compartilhar a decisão entre Legislativo e Executivo. O projeto de lei, ele traz para a Câmara de Vereadores para fazer audiência pública, para dar oportunidade para quem é listado e para o município explicar os motivos da listagem desses imóveis. A Câmara é a favor e quer que se preserve o patrimônio histórico. Só não quer mais permitir que se façam esses absurdos que fizeram com o bairro Petrópolis, que fizeram com o quarto distrito, que acabam deixando deteriorados esses bairros. A posição da Prefeitura é de que esses procedimentos são de ordem essencialmente técnica. A Câmara estabelece as regras, as normas, os motivos, as leis, mas a sua aplicação depende tanto da equipe do patrimônio quanto do conselho do patrimônio. O inventariamento já aconteceu em vários bairros da cidade, como Munhos de Vento e Floresta, e também no quarto distrito. Conforme a Prefeitura, a política de conservação do patrimônio terá continuidade agora no bairro Petrópolis. O inventário define uma preservação basicamente das características externas das edificações. Não é uma preservação integral como um tombamento que é todo o interior, principalmente. Para o vereador, o inventariamento de prédios e casas no bairro está sendo realizado de forma indiscriminada. Fizeram, e a prova é que fizeram 500 durante o verão, depois passou para 300, depois agora estão recomeçando todo o inventário. E nós não podemos permitir isso, que meia dúzia de técnicos façam isso de uma forma desorganizada, desorientada, sem critérios e muitas vezes de má fé. A Associação de Moradores, criada a partir da polêmica, diz que o inventariamento traz prejuízos ao bairro. Hoje, todos os imóveis do bairro Petrópolis estão sob restrição de uso, o que impede que os proprietários livremente utilizem seus imóveis. Proprietários que estavam com imóveis à venda foram suspensos porque nenhum interessado se apresenta para negociar o imóvel, dado as restrições que estão submetidas. A Prefeitura notificou o condomínio que instalou uma grade em frente ao número 393 da Rua da República, no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, que tinha a intenção de afastar moradores em situação de rua. A ação gerou polêmica nos últimos dias nas redes sociais. A grade preenche o espaço da marquise do prédio e já está sendo chamada de grade anti-morador de rua. Moradores próximos ao local entendem as razões dos condôminos do edifício, mas indicam outras alternativas para a solução do problema. Não foi a atitude correta. Eu acho que, na verdade, tem que ter uma atitude mais das autoridades, de recolher essas pessoas, oferecer um tratamento médico, psicológico, porque essa solução é paliativa. Eles vão continuar dormindo aqui e eu acho que essa grade atrapalhou bastante a calçada. Eu acho que é meio exagerado e meio inútil também, porque, na verdade, os moradores vão continuar aqui. Não vai ser na frente daquele prédio, mas vai ser na frente do outro. Tentamos entrar em contato com moradores do condomínio Puebla. Na primeira tentativa, o morador não estava em casa. Nas outras duas, ninguém atendeu. O coordenador do setor de calçadas da Esmove reconhece o contexto social que envolve o caso, mas explica que existem leis que devem ser observadas. Segundo ele, o condomínio deveria ter apresentado um projeto à Secretaria Municipal de Urbanização e garante que a grade da forma como está não vai permanecer. O melhor, nesse caso, é o caminho do bom senso. A gente compreende as dificuldades criadas, mas a legislação é própria, específica, e a gente sempre conta com o bom senso do morador, do condomínio, porque ninguém está aqui para criar problemas. Mas a população tem o direito porque o passeio é universal. E a quarta-feira foi gelada no Rio Grande do Sul. A chegada de uma massa de ar polar derrubou as temperaturas. Em São José dos Ausentes, na Serra, fez apenas 1,02 ao amanhecer. E será que o frio pode ser ainda maior? Vamos, então, à previsão do tempo. Os gaúchos devem se preparar, pois o frio que já chegou ao estado se intensifica a partir de amanhã. As temperaturas caem ainda mais durante a madrugada e na manhã da quinta-feira. Algumas cidades gaúchas devem, inclusive, ter valores negativos. Pode gerar em diversas áreas do estado. Na região metropolitana, o dia amanhece gelado. Olha só, apenas 1 grau em Porto Alegre. Tempo bom no litoral sul. Em Rio Grande, faz 14 graus. É na Serra Gaúcha que o frio vai ser mais intenso. Os termômetros de vacaria podem marcar 3 graus abaixo de zero ao amanhecer. Previsão de geada em Cachoeira do Sul, na região central. A mínima é de 2 graus. Mesmo a temperatura de Itaqui, na fronteira oeste, onde o dia vai ser ensolarado. E foi inaugurado hoje o Centro de Treinamento de Lutas Público, na capital. O espaço, uma iniciativa pioneira no Brasil, vai funcionar no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, o SETI. O local, que conta com um ringue de boxe e um octógono, vai possibilitar o treinamento de boxe olímpico, MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai e Submission. Nós não tínhamos um espaço de treino, um ringue, e aí nós tínhamos um espaço aqui que era um almoxerifado, um depósito, daí nós remodelamos para conseguirmos colocar o ringue, ringue oficial para boxe olímpico. Atletas amadores e principalmente profissionais que quiserem se preparar para campeonatos regionais e nacionais, poderão contar com o local. É o caso de Maggie, vice-campeã brasileira de boxe e cinco vezes campeã estadual. Ficou bem bom, porque a gente tinha antigamente um espaço bem ruim para o boxe, daí tiraram, deixaram ensinado, agora abriram esse CT, assim, bem interessante, um ringue bom, um lugar bem bom para desenvolver atleta. Os pequenos também terão vez no centro. Com apenas 12 anos, Tales, da cidade de Sapiranga, usará o espaço para treinar para um campeonato brasileiro, que ocorrerá em São Paulo, no mês de setembro. Ele tem um currículo promissor no esporte. Pontify, eu treino há quatro anos, daí eu comecei a treinar, já fui para o campeonato brasileiro, fiquei em terceiro lugar, fiquei campeão agora no último campeonato que eu fui em Garibaldi, e achei bem legal. Para o presidente da Fundergues, o centro é mais um avanço para a valorização das lutas olímpicas no estado. O boxe era carente, e o Muay Thai também, e o MMA, as lutas de modo geral, eram muito carentes de espaços, principalmente de espaços públicos. A importância desse equipamento está aqui no 700 Estadual de Treinamento Esportivo, que esse aqui é um espaço público e gratuito, as pessoas não vão pagar para praticar aqui, para desenvolver esporte aqui. O Jornal da TV termina aqui, mais informações nesta quinta-feira no TV Notícias, e na nossa primeira edição, meio dia e trinta. E nós voltamos às sete e meia da noite, uma boa noite, até lá.